O que é a tinta de fogo? Não, nós só temos aqui uma ambição absoluta quando nos sentamos, que é escrever a melhor coisa que alguma vez escrevemos na vida. E provavelmente a melhor coisa que já foi escrita no universo. E como o Maio disse, quando a relemos, pode ser a pior coisa que já foi escrita no universo. Nas investigações descobri que o que me apetecia mesmo era imprimir com tinta de fogo. Estou tratando de ser português, então devo falar português, porque sabemos que a língua é o que nos faz quem somos. E há outra maneira de fazer as coisas, que é interpretar de uma forma estapafúrdia aquilo que é dito. A interpretação estapafúrdia do que é dito também é um direito das pessoas, atenção. É possível uma pessoa ler os Maias e dizer assim, eu acho que este livro do Essas sobre a civilização Maia não é muito bom. Sim.